Confirmado! Parque da Mônica inaugura no dia 11 de outubro. Está confirmada para o dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, a abertura da Vila da Mônica Gramado. O evento acontecerá a partir das quatro e meia da tarde. Antes, porém, o empreendimento liderado por Manuela da Costa Mosquem será apresentado para a imprensa. O encontro com os jornalistas está previsto para ocorrer a partir do meio-dia na Casa Núvole, próximo ao parque. Na ocasião, o criador dos personagens, Maurício de Souza, concederá uma entrevista coletiva.